Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazuma Level Go Strike 2003 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa Terceira temporada do Elo dos inscritos Só lembrando aqui Luthor Mega Power Blaster Super inscritos, já vi que aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer se não é inscrito Se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele like no Facebook Se inscreve no canal, vai na descrição desse vídeo E vocês vão encontrar o link para o grupo do O grupo do WhatsApp do canal Galera, vai lá que a gente tá trocando uma ideia Vocês vão encontrar também o link Para a página do Facebook O link para o Instagram e o link para o canal secundário Vai lá, dá uma força galera Vocês não sabem a imensa força que vocês dão Clica aí no botãozinho onde tá Onde tá, inscreva-se Perto vai tá compartilhar Clica lá e compartilha galera O vídeo aí não é da rede social de vocês Pede pros amigos se inscrever Pra dar uma força E sem mais delongas Vamos para o décimo jogo da terceira temporada do Duelo dos inscritos E vamos conhecer os times de hoje galera Vamos que vamos E hoje eu vou jogar com o time do inscrito João Lopes E o nome desse time aqui é Inazuma Legendes E ele tem Endo no Gol Ele tem Kazemaru Fubuki Teres e... O Tobe Taka na defesa No meio de campanha ele tem Edgar Ele tem o Afrodin e o Fidio E no ataque ele tem o Hiroto O Goenji E o Toramaru Então esse aqui é o Inazuma Legendes Do inscrito João Lopes E vamos ver contra quem a gente vai jogar E a gente vai jogar contra o time do inscrito Dublagens LOL E o nome desse time aqui é Lendas Futurísticas E ele tem aqui no Gol O Endo Ele tem Fubuki Tem o... O Budu e o Jebu né E o Fidio na defesa No meio de campo ele tem o Hiroto Ele tem o Kido E o Goenji E no ataque ele tem Gazel Afrodin e Burn Então esse aqui é o Lendas Futurísticas Do inscrito Dublagens LOL Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão E sem mais deloca já vamos direto para a partida Novamente eu peço perdão para vocês caindo Estou meio resfriado Estou meio com a garganta zoada velho Então Fica alguns momentos aí se eu falar nada Porque minha garganta está tenso velho Está tenso Vai lá no grupo do WhatsApp Para a gente trocar uma ideia galera Eu expliquei para vocês lá no grupo velho A gente está trocando uma ideia no grupo mano Sempre que eu posso eu entro lá E já vamos fazer a bola rolar velho E começa a partida E já vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola rolar aí Já toquei errado Já toquei errado Não queria ter tocado para lá Vamos Teres O Teres o homem do Sharingan né velho Vocês estão ligados que eu tenho o Sharingan O olho dele né velho Eita Toca a bola Boa Fubuki Vamos Fubuki Boa Ai 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 Deu ruim Deu ruim Deu ruim Maldia Maldia Vamos Hirotinho Do meu coração E o Hiroto vai passando pelo lateral E Deu ruim Queda celestial E já vamos com a queda celestial Versus Godoket E defende O Endo defende Com sua Godoket E não tirou nada do TP do Endo Que legal Já to vendo que nessa gente vai se dar mal velho E já vamos tentar roubar a bola do Burn aqui Jutsu clone das sombras E já erramos aqui ó E já começamos ruim Vamos Teres Boa Mal 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 Maldia Boa Teres Temos o Teres aqui na defesa velho Vamos Toramaru Vamos mostrar nosso poder Toramaru Vamos Kili Vamos Kili E a tempestade do tigre E a tempestade do tigre Tiger Storm Vamos tempestade do tigre velho E aí Endo Godoket E defende de novo velho Vai ser difícil a gente passar descendo aí mano A Godoket é muito forte velho E tá consumindo pelo menos agora Tá consumindo pouco TP Não entendi o porquê Tão pouco assim Ai caramba Opa E foi seco Pareceu um São Marcos do Palmeiras Na Na Libertadores velho Foi chutar a bola Passou seco E ó Vocês ficam desesperados Quando eu saio com o goleiro né velho Pode falar a verdade mano Dessa vez não Dessa vez não Toca pro Endo de novo Eu quero fazer a nossa jogada velho Eu quero fazer a nossa jogada Por que não Vamos Endo Vamos Endo Cadê o time Endo Boa A Terra Faz tempo que eu não uso essa técnica Acho que é a primeira vez que eu uso ela Nessa terceira temporada velho Se eu tiver enganado Deixa aí nos comentários É a primeira ou não galera Que eu uso Nessa temporada Que eu uso a Terra Acho que é a primeira vez A Terra Versus Gol Do Catch E Gol E Supera a defesa do Endo Um Parinasuma Legentes do João Lopes Zero Para Além das Futuristas Do dublagens Uau Um a zero Aos nove do primeiro tempo Eu vou dar no meio aqui Porque eu posso né velho Mas Hirotinho 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 Não dá zeta Agora você Ô meu Você diga Alguém pode ir Brilho Atômico E lá vem o Brilho Atômico velho Não vou arriscar não Vou usar level 3 E Mão Ômega E defende o chute Mas tirou TP demais velho Eu não sei se foi uma boa não Mas beleza Mas beleza Vamos Kazemaru E a gente parte Porra tá aqui com Kazemaru velho Vamos Kazemaru Cata vento de fogo Boa Cata vento de fogo Versus Godoket Defende O Heido defende E o TP dele já baixou Essas duas técnicas que eu tô nos dois times velho Vai ser complicado Por quê? Porque uma Ai caramba A mão Ômega Tanta mão Ômega Contra o Godoket velho Suco tira demais Gasta muito TP velho Muito TP mesmo Tá impedido meu parceiro Qual é que é? Toca Toca Ai cara Boa 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 E vamos afrodir E vamos mostrar Nossa Ruptura Celestial Muito da hora Essa evolução Das asas Celestiais dele Né velho Será que o Godoket Defende Mano E Gol Dois Para Inazuma Legendes Um Para além da Futurística Dois A um Aos Quinze Do primeiro Tempo Velho Dá no meio Boa Goenge Mais uma Fazer Aí Vamos Goenge Ai não Goenge Ai sim Goenge Não Goenge Boa Fubuki Fubuki salvou A gente ali Agora Não Não Fubuki Ai Fiz cagadinha Sabia que eu tinha feito cagadinha Oh caramba Tá difícil Vai 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 Agora Não Não Maldia Maldia Vai Fubuki Vai Fubuki Agora Fubuki Maldia Maldia Não deu Impacto Glacial Mano Tá nas cara Doendo Velho Vamos Mão Ômega Eu copio você Mão Ômega Vamos lá Mão Ômega 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 Dois Parinasuma Legendas Do João Lopes Um Para além das Futurísticas Do dublagem LoL Mano Só no Mano Na boa Só no jogo Memo Pra mão Ômega Não segurar O impacto Glacial Na boa O Endo Nesse jogo É muito fraco Alguém Pega ele Pelo amor De Deus Boa Teres Teres Ali é top Teres É top Teres É top Vamos Goenge Vamos tentar O grande Senju Vamos time Aê Não Velho Ele deu no meio Mano Tá impedido Seu feio Tá impedido Goenge Eita Agora deu ruim Vamos Teres E o Teres Tá na bola Mano O Teres Também tá em todos os times Praticamente Né velho Meu Deus do céu Mano Eu sinto falta Do seu meioca Eu sinto falta De muitos jogadores Aí velho Ficou de fora Mano Na boa Tem muitos jogadores Da hora Ai do ruim Dá pra alguém Pegar a bola dele Pelo amor de Deus Obrigado Edgar Ai ainda não trava Não o controle Aperta o botão Se querendo Vai Kazemaru Jutsu da Sombra Cadê o Goenge Cadê o Goenge Boa Goenge Boa tarde Você tá sem TP Seu Bumbo Sai do pé do Sai do pé do Nanico Ai 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 Ele tá vindo Ó o bicho Vim Ó fui fazer graça Ó rodei Vai fazer graça Bobão Vai Vai Agora vai Não é possível Não é possível Aê Grande incêndio Isso até que ele Goste uma da hora Velho Godoket Defendeu Mano Como que é Godoket Defendeu Velho Ah não Mano Ah tá de brinquete Com my face Mano Na boa Só pode Velho Eita Devo Vai 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 Tomitaka Vai Vai Tomitaka Se consegue Vai Ah não vai Não Queda Celestial Tá longe Velho Meio de campo Velho Tá no meio de campo Na boa Velho Mão Ômega 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 Sun Rando Boa Ai 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 Ele tá com o bagulho Carregado Oh meu Deus Ele tá com o bagulho Vai Vai Fubuki Vai Fubuki Alcança Não alcança Velho Brilha Atômico Mano Na cara Do Endo Velho Vamos Endo Vamos Endo Mão Ômega Ômega Sá Ado Boa A Endo Defendeu Velho Mano Ele defendeu A do Burning E não Defendeu A do Gazel Essa Eu não Entendo Velho Na boa Ai ai Vão Filho Ai Vão Mostrar Nossas Espadas De Odin Agora Espadas De Odin 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 Godo Catch E é Gol E não Segura 3 Pare Nas Uma Legendes 1 Para Além das Futurísticas 3 a 1 Velho Caramba Godo Catch Não defendeu Esse chute Mano Na boa Velho Fiquei até Impressionado Agora Não defendeu Mano Como isso Ai Caramba Eu poderia carregar Velho Alguém Boa Boa Vamos pro Boa Não consegue Ruptura Do Caos Break Velho Ruptura Do Caos Mano A Endo Segura Mano Segura Se vira Parça Mão Omega Gol Diminui O placar 3 Pare Nas Uma Legendes Do João Lopes 2 Para Além das Futurísticas Do Dublagem LoL Velho Faltando 30 Segundos Para Acabar O Primeiro Tempo E Acaba O Primeiro Tempo Caramba Galera O Jogo Tá Disputadíssimo Velho 3 a 2 O Jogo Tá Pegando Fogo E Já Vamos Direto Para O Segundo Tempo Só Vamos Só Vamos Boa Já Dei No Meio Porque Eu Consigo Eu Consigo Ai Caramba Mano Alguém Pelo Amor De Deus Dá Para Alguém Chegar Nele Ou Tá Difícil Vai Teres Vai Teres Acabou Do Teres Alguém 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 Ai Deu Ruim Velho Nossa Essa Técnica Da Deu Ruim Mano Essa Técnica Da Hora Faz tempo Que eu Não Vi Essa Técnica Inazuma Break Versus E Gol Empata A Partida 3 Para Inazuma Legendas Do João Lopes 3 Para Além das Futuristicas Do Dublagem Lo Empatadíssimo Jogo Aos Dois Minutos Do Segundo Tempo Velho Não Vai Ficar Assim Não Porque Eu Também Tenho Uma Técnica Secreta Velho Isso Envolve O Endo Mano Esse Envolve O Endo Não Envolve Mais Não Que Ele Tá Sem TP Velho Falei Para Vocês Que Eu Tentando Boa 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 Tentar Logamente O Grande Incêndio Vamos Time Ajuda Aí Agora Grand Fire E Isso A CTP É Isso Martelo Da Ira E É Gol E Passa A Frente Novamente Quatro Parinas Uma Legenda Do João Lopes Três Para Lendas Futuristas Do Dublagem LoL Quatro Três O jogo Tá disputadíssimo Empatadíssimo Quase Velho Eita Deu ruim Deu ruim Deu ruim Vai Hirotinho Você Tá CTP Hiroto Boa Olé E Eu Dribblei Todo Mundo O Pitura Celestial O To Break O To Break O To Break Eita CT Face É Ótimo Mão Fantasma É Gol Cinco Pare Nas Uma Legendes Três Paranidas Futurística Deixe no comentário Que vocês Achando Dessa Partida Quem Vocês Acha Que Vai Ganhar Esse jogo Boa Dei no Meio Duas Vez É Isso Boa Dei no Meio Dei nada Vai 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 Agora Impacto Glacial Tá Longe Tá Bem Longe Velho Mano Acho Que Level 2 É O Suficiente Não É Possível Velho Na Boa Punho Da Justiça Segue No Tekan É Gol Como Kaizedi tomou Esse gol Lá Do Meio De Campo Impacto Glacial É Muito Forte Mano Cê É Louco Só Vamos Velho Cinco Pare Nas Uma Legendes Quatro Paralendas Futurísticas Mano Na Boa Mano Pra Me Tá Roubado Mano Um Chute Do Meio De Campo Desse Da I Velho Na Boa Velho É Mais Forte Que Seja Mano Sei Não Hein Vamos Edigar Excalibur Não Fantasma É Gol Não Teve Boi Seis Paralendas Uma Legendes Quatro Paralendas Futurísticas Os Dez Do Segundo Tempo Velho Seis A Quatro Vai Tá No Meio Ai Caral Agora Boa Deu Certo Técnica Dele É Muito Brisa Velho É Muito Brisante Na Boa Fantasma É Gol Sete Paralendas Uma Legendes Quatro Paralendas Futurísticas Com Uma Técnica Dessa Velho Essa Técnica Me Causa Vergonha Velho Vai Agora Brilha Atômico Tem que levar em conta que ele tá transformado no Super Saiyan God Velho Olha o cabelo vermelho Mano Eu só tenho o Mão Fantasma Velho Vai Mão Fantasma Tá longe o Fut Velho Eu tenho uma esperança E Gol Diminui a vantagem novamente Sete Paralendas Uma Legendes Do João Lopes Cinco Paralendas Futurísticas Do dublagem LoL Ai não 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 É pra ele Não Não Vamos Fubuki Não Fubuki Ele tá Sem CP Velho Relaxe Ai caramba Vai Tobitaka Agora Tobitaka Boa Tobitaka Meu filho Vamos 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 Fogo Máximo E Gol Do Catch Defendeu Olha o Endo Calzando aí já Vamos pro Bunch Ui Quase Velho Com mais um pouco Eu pegava Vai Mano Alguém com o TP cheio Alguém com o TP cheio Ai Na cara doendo Velho Ele tá Transformado no Omega Tendo o Kukui É o cabelo dele Impacto Glacial Opa Mão Omega Opa Mão Omega Mão Omega 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 San Rango Chegou Velho Mano Eu tô impressionado Com o poder do Impacto Glacial Velho Como que o Impacto Glacial Mano Consegue superar Mão Omega Velho Diz aí nos comentários Galera Será que é por causa Do elemento Mano Vantagem de elemento Fiquei pela madrugada Velho Ele toma gol Gol Do impacto Glacial Até do meio de campo Velho Cê é doido Ai caramba Velho Vai Terry Vem seu TP meu filho Vai O cara Vamos Toramaru Velho 7x6 Mano Cê é louco Vamos lá Arco do Gradiador Mano Esse jogo tá legal Tá tendo bastante técnicas diferenciadas Né Mano Mano Ele defendeu Velho Olha isso Mano Defendeu mesmo Na caroda Vai ir outro Alguém pela madrugada Velho Espada de OG Mano Tá bem longe O chute Velho Vou arriscar não Mano Mão Ômega E gol Empata a partida 7x4 Para lindas futuros Canto dublar Jei Lau 7x4 Para Inazuma Delegentes Do João Lopes Aos 20 minutos Do segundo tempo Velho É os caras Vamos Hiroto Vamos Hiroto Agora Na cara dele Na cara Vai Queda Celestial Queda Celestial Verso Tá sem TP Não vai dar nem pichiro Seu irmão Fantasma E é gol E passa a frente novamente Que jogo é esse 8x7 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 7x7 7x7 Para lindas futurísticas Do dublagem LoL Aos 21 Velho Opa já passei por um Vou fazer a bola rolar aqui Velho Ai não toquei errado Levanta Vamos Kazemaru Katavento de fogo Katavento de fogo Vamos Fantasma Versus Katavento de fogo Quem se dá melhor Eu acho que é o Katavento de fogo E é gol 9x7 9x7 Para lindas futurísticas Mano Alguém pega Pelo amor de Deus Vem daval de fogo Boa indo Mão ômega Ainda bem que carregou Pelo menos Tempendo doente Pelo menos Pausa a mão ômega E é gol Encosta novamente no placar 9x7 Para Inazuma Legendas do João Lopes Oito para lindas futurísticas Do dublagem LoL O jogo tá em aberto ainda Velho Qualquer time pode ganhar Essa partida Velho Qualquer time Mano Você tá maluco Optura Celestial Tá longe Velho O chute Mas mesmo assim Eu vou arriscar Velho Vai que ele tá sem TP E é o que eu falei Tá sem TP E é gol 10x Para Inazuma Legendas Oito para lindas futurísticas Vamos lá Falta 5 minutos Pra acabar a partida Velho Não, não, não Vai Fubuki Vamos Fubuki O nascimento Muito louco Essa técnica Velho Gosto bastante Vai segurar não Vai segurar não Meu parceiro Na boa Vai segurar não E amplio pra cá 11 para lindas Inazuma Legendas Oito para lindas futurísticas Quatro minutos Quatro minutos Para acabar a partida Um pouco mais de quatro minutos Oh caramba Vamos tornar a Maru Ai não Volta não Opa Gastei a boa velho Olha só Que vacilo Vamos indo Não Ai deu ruim Deu ruim Alguém com TP Pela madrugada Boa 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 Tem o Teres Ah Teres salvou a gente O Teres salvou a gente Mano A gente tem que tomar um gol Agora velho O Teres salvou Na boa Malvou de novo A terra Eu quero a terra Vamos tentar a terra Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá A terra Muito louca essa técnica A terra Versus Gordo Gatch Mano ele defendeu velho Como que ele defendeu A terra mano Mano é a terra velho Como isso mano E acaba a partida E acabou Parabéns aos dois times Parabéns a você Dublagem lá Com seu time Lendas Futurística Seu time foi guerreiro velho Mais um parabéns especial Para João Lopes Que o senhor Inazuma Legendes Que ganhou a partida E se classificou Então deixa no comentário Que vocês acharam Dessa partida Deixa no comentário Que vocês acharam Das técnicas que foi usada Deixa nos comentários Que vocês estão achando Da terceira temporada Do Duelo Desescrito Vai na página do Face Vai no Instagram Vai no canal Secundário E Rita no grupo do WhatsApp Para a gente trocar uma ideia Vamos encerrando por aqui E a palavra secreta De hoje É Suspense velho Suspense Vamos colocar a palavra Nem eu sei que palavra Que eu vou colocar hoje Velho Eu vou colocar Eu vou colocar Deixa eu ver Eu vou colocar Eu vou colocar Toramaru E a palavra de hoje É Toramaru Aquele super inscrito Foda Elástico que assiste os vídeos Do começo ao fim Vai entender Que a palavra secreta É Toramaru Que você precisa colocar Nos comentários do vídeo Quem colocar Toramaru Nos comentários do vídeo Eu vou saber Que está assistindo o vídeo Do começo ao fim Beleza? Então muito obrigado Por tudo galera Tamo junto Valeu Falou É nóis Porque Eu fui